Docente da Universidade Nacional Timor-Lorçai, Camilo Simenas Hateten, Economia Timor-Leste de Orasne, se continua lá o Hagdasak. Também o oitavo governo constitucional precisa ir na política rumo a longo prazo, no nível de mudança para o desenvolvimento na economia Timor-Leste. Camilo Simenas sugera para a governação da UALU-KATEC e orçamentos do Estado de Inagrível-Grua-Runga-Singhida. O governo precisa ter prioridade de levar a turismo na agricultura. Primeiro, o governo precisa ter um plano adequado para curto prazo, médio prazo e longo prazo. O ensaio recupera também a economia e arraigada. Então, pelo menos, o projeto precisa ter um projeto lá, o empresário precisa ter um trabalho. Além dele, Camilo Simenas afirma, o oitavo governo constitucional precisa criar campo o serviço da Zovem Sira. Também cada dia, no Parlamento Nacional, aprova o orçamento do Estado. O montante bote. O serviço da Zovem Sira precisa sair da margem, criar campo de trabalho rumo. Não é bem que a Zovem Sira. E também ajuda os estudantes a financiar a economia rumo. Não é bem que é importante também. O docento não se questiona, mas me estrutura o oitavo governo completona, mas bem-membro bala a capacidade atual à execução para orçamentos do Estado. Gásparinha Souza, Aniceito Leite, GMN